Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os dois cartões das cooperativas Cicobi Black Merit e Cicred Black com as mudanças que aconteceram com o Cicred. Vale a pena manter o Cicred Black ainda ou vale a pena correr para o Cicobi Black Merit? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bem, gente, vocês que vêm me acompanhando aí viram que o Cicred para a versão Mastercard Black houve mudanças, né? O cartão era ilimitado para o titular, os adicionais e convidados. Você podia levar quantas pessoas quisessem na sala VIP usando o Cicred Mastercard Black. E aí, o que aconteceu? Que agora no mês de março, a partir do dia 5, o Cicred alterou as regras de acessos ilimitados em sala VIP, tirando os acessos de convidados ilimitados e mantendo três acessos ilimitados por visita, ou seja, o titular, os adicionais e convidados têm acessos ilimitados em sala VIP, no entanto, os adicionais podem levar até três convidados ilimitados e o titular pode levar até três convidados ilimitados e não mais ilimitados convidados como era antes. Poderia levar 10, 20, 30 convidados antigamente, agora é três convidados ilimitados por visita, tá? Então essa é a mudança que acontece junto ao Cicred Black, igual eu estou mostrando para vocês como ficou no aplicativo do Mastercard Airport, como o Danilo está mostrando para vocês aí a versão do Cicred Mastercard Black. Você está vendo que ele aparece o símbolo do infinito ilimitado mais três West visitas, três visitas você pode levar aí ilimitadas para os convidados, tá certo? O cartão Black do Cicred, ele tem dois pontos por dólar gasto, os pontos têm validade de 24 meses e você pode transferir para Latam, Azul e Smiles e a anuidade do cartão é R$ 750, você pode pagar em 12 parcelas, tá? Os adicionais pagam 50% do valor da anuidade do cartão Black do Cicred, tá? O cartão Black do Cicred, ele tem aí as carteiras digitais e também você pode usar ele pagando por aproximação ou até mesmo usando cartão virtual. O Cicred Black, como vocês viram, ele tinha essa pegada dos acessos ilimitados. No entanto, o que aconteceu é que com a redução dos convidados ilimitados, acaba que você quer uma família maior, né? Que viaja a mãe, a esposa, três filhos, a sua mãe, a sua própria mãe, né? Que acompanha você. Geralmente, você usava o Cicred por ele ser um cartão ilimitado. Por exemplo, eu estive na cidade de Vitória, Espírito Santo, onde eu vi uma família com sete pessoas. Então, ele estava usando o Cicobi Black Merit porque o Cicobi Black Merit é ilimitado. Então, um cartão leva todo mundo, né? O Cicred Black, ele acabou sendo um pouco enxuto. Ou seja, é você e mais três pessoas. Se tiver você e mais quatro pessoas, o cartão não deixará você passar de graça a quarta pessoa. Titular e mais três pessoas, ou seja, quatro pessoas de graça. A quinta pessoa teria que pagar entre 32 a 49 dólares, dependendo do valor que a sala VIP estará cobrando, tá? Agora, se você tem um cartão adicional do Cicred e aí você leva o titular três pessoas e o adicional leva mais três, aí não teria problema, tá? E você poderia ter o cartão tranquilamente. Mas se você é uma família maior, que necessita de usar um cartão só pra passar sete pessoas, o Cicred não é a sua opção, tá? A pontuação dele não é ruim, mas também não é ótima. Dois pontos por dólar gasto, nós temos cartões Blacks ilimitados, melhores, que pontua 2.2, 2.5, 3 pontos. Então, o cartão do Cicred, ele ficou um pouco mais enxuto, sim, mas ainda assim continua sendo um ótimo cartão devido a essa pegada de ser ilimitado, né? Já o Cicobi Black Merit ainda não teve alterações para o cartão, ou seja, ele continua ilimitado titular, adicionais e convidados. Anuidade de R$ 750 também, em 12 parcelas, a pontuação dele um pouquinho melhor que do Cicred, 2,2 pontos por dólar gasto, transfere os pontos para o Copera, Copera transfere para a Livelo, né? Ou o próprio shopping da Copera que você pode usar lá também, tá? O cartão do Cicobi Mastercard Black Merit, ele ainda aparece pra gente como ilimitado. Eu vou mostrar pra você aqui, ó, como que aparece no aplicativo. Então, essa versão que você tá vendo aí no aplicativo, que eu estou mostrando pra você e o Danilo tá espelhando, ele mostra meus benefícios ilimitados. Então, no caso do Cicobi Black Merit, você vê que na parte principal aparece Cicobi e faça parte. Então, ele continua o Cicobi Black Merit, que é esse que tá aqui na mesa, com essa pegada do acesso ilimitado titular a adicionais e convidados. Nesse momento, nós temos apenas três cartões com essa pegada de cartões ilimitados 100%. O Autos do Banco do Brasil, que é o cartão Visa Infinity do Autos do Banco do Brasil, que é ilimitado titular a adicionais e convidados. E temos o Cicobi Black Merit, que é ilimitado titular a adicionais e convidados. E nesse momento, o Cicred e Visa Infinity, que continua ilimitado titular a adicionais e convidados. No entanto, a gente sabe que as mudanças de cooperativas estão chegando. Então, pode ser que ele caiba três acessos, tanto Cicobi quanto Cicred e Visa Infinity, para três acessos ou até para um acesso, no caso do Cicobi. Ainda não é certeza, mas há comentários que seria três acessos igual do Cicred e Black, três acessos. Uma porque o Cicobi e o Cicred se pegam entre cooperativas, né? Qual que é a melhor das duas? Vocês viram que a anuidade dos dois são praticamente iguais, idênticas. Isenção de anuidade depende de cooperativa a cooperativa, né? O Cicobi Black Merit não está disponível em todas as cooperativas, portanto, você teria que perguntar na sua cooperativa se eles trabalham com a versão Black Merit. É um ótimo cartão. Uma porque ele tem acessos ilimitados ainda, titular, adicionais e convidados. Ele pode vir a mudar essas regras? Pode. Como vocês viram que as cooperativas todas fizeram mexida, né? O Cicprime, ele caiu para um acesso. O Uniprime, que era ilimitado, caiu para seis acessos. O Cresol se manteve quatro acessos. O Cicobi Vizem Pinte, quatro acessos. O Unicred, um acesso ilimitado por convite, né? Para convidados. Tanto o Black quanto o Infinity. Então, as cooperativas se mexeram. Eles se mexem, sim, e pode ser que o Cicobi venha mexer na versão Black Merit também. Mas, no entanto, o Black Merit, nesse momento, continua sendo um ótimo cartão e traz consigo aí a possibilidade de levar quantos convidados você quiser juntamente às salas VIP. Lógico, do Mastercard Airport, através do Lounge Key, tá? Tanto o Cicred quanto o Cicobi Black Merit utilizam as regras da bandeira Mastercard Black às salas do Lounge Key. Dois ótimos cartões, cada um com a sua peculiaridade, diferente um do outro, junto à quantidade de acessos para convidados e pontuação. O spread do Cicobi Black Merit, do Cicobi em si, é 0% e o spread do Cicred é 1%. Então, 1% para o Cicred, 0% para o Cicobi. Tá aí pra vocês a análise dos dois cartões, se vale a pena ou não. Vai depender justamente da quantidade que você leva de pessoas viajando com você. Eu, pra mim, o Cicred é tranquilo, tanto o Cicred quanto o Cisprime. No entanto, eu prefiro cartões que tenham mais de um acesso de convite, né? Pra convidados. E aí o Cicred acaba levando vantagem sobre o Cisprime também, que mudou pra um acesso, mas, de antemão, como eu falei pra vocês, sempre viaja sozinho, ou eu e mais um, e ele atende perfeitamente, tá? Ainda mais com o adicional, que você pode dar também com acesso ilimitado. Então, tá super tranquilo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nessa análise 2024, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Roberto Nascimento, um grande abraço. Edilson Lima, um grande abraço. Robson, um grande abraço. Lucas Ian, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho